Senhoras e senhores, vamos acompanhar por aqui mais um brasileiro vindo jogar o nosso querido campeonato da Back to Warcraft semanal. Campeonato semanal da Back to Warcraft rolando por aqui. Nós temos de um lado Rappi jogando de random. Ele pelas próximas 10 semanas não vai jogar o campeonato de Undead. Rappi está jogando, mas não está jogando de Undead. Ele vai jogar de random todo o campeonato. E ele vai enfrentar o primeiro brasileiro por aqui. Nós teremos Mad Militia. Jogador brasileiro de humano. Sempre está jogando 4v4 aí junto comigo. Já fez uma... Olha essa ousadia de brasileiro, velho. Construindo uma fazenda na porta do inimigo, mano. Que isso, Mad. É só para cravar o nome dele na base do Rappi, cara. Ousadia e alegria. Isso daqui... O Rappi vai perder muito tempo para destruir. Então vai acabar perdendo um pouco do tempo do farm. Olha o tempo que vai levando. Olha o tempo que vai levando. Por sorte, o Sait of War está sendo levantado ainda. Então ele tem tempo, cara. Ele tem tempo para fazer. O Mad vai acabar perdendo essa... Essa fazenda. Mas o Rappi, cara... Que pensamento rápido, velho. Ele vai fazer o campo inteiro somente com os strengths. Atrasou o Sait of War para contestar esta fazendinha. E não dar mais visão para o seu adversário. O Rappi já vai escoltar o próximo... A próxima fazendinha. Ele está... Está corrido atrás. Não vai deixar essa próxima fazenda se levantar? Olha isso, velho. Rappi contra as fazendas brasileiras. Que isso, velho? Que isso? Rappi contra as fazendas brasileiras. E Mad Belichia de Mountain King First, mano. É, velho. É só aqui que você acompanha isso daí. Vamos ver o que o Mad está aprontando, velho. Pode ser uma composição só de full surround. É, insta-surround para cima do herói. Vai conseguir derrubar a fazenda. Isso aqui está criando um impacto bem grande em cima do Mad, tá? Ele perdeu duas fazendas. Normalmente perder uma é de boa, mas perder duas pesa nos humanos. Ele não pode fazer mais nenhuma unidade. Ele vai tentar meter um Tower Rush safado. Ele quer mandar um Tower Rush safado para cima do Imperador. Será que dá certo, meus amigos? Será que dá certo o Tower Rush para cima do Imperador? O Mad Belichia já está se posicionando por aqui. Já tem Lumber Mill de pé. Precisa começar a fazer as torres rapidamente. Precisa fazer as torres o mais rápido possível. Vai tentar fazer o surround. Vai tentando bloquear. Aí o Rapp vai tentando bloquear ele, mas é difícil. O garoto é muito rápido. O garoto é ligeiro. O Rapp já está conseguindo fazer a contestação dos peões. As torres estão demorando um pouco para serem levantadas. O Mad está tentando fugir com os seus footmans. As duas primeiras torres estão levantadas, mas ainda tem muito trabalho. Tem muito trabalho pela frente até chegar no momento final, que é o momento das torres sendo estabelecidas por aqui. Rapp vai acabar perdendo a unidade. Não, ele consegue sair com a invisibilidade no último segundo. Rapp está contestando geral por aqui. Vai tentar fazer o surround, consegue. O surroundzinho foi feito por aqui. Mas o Rapp vai tentar fugir matando esse footman aqui, safado pelo canto. Ele vai conseguir sair. Está tudo dando errado para o brasileiro. Ele tenta chegar na malandragem, na sapiência brasileira, mas o Rapp é muito bom, cara. O Rapp é bom demais. Ele já vai voltando. Está 27 e 30. Vai tentar se readaptar. Mas agora o Rapp se defende do primeiro tower rush. Ainda está tier 1. Ainda está tier 1. Mas sinto que o maior atraso ficou nas mãos aí do Magic. Teve que fazer um campo. Não, ele teve que puxar muito tempo de produção dos peões e acabou não tirando muita coisa. Que bandeirinha é essa, velho? Tem uma bandeirinha de Rally Point na minha tela. Vocês viram isso? Bugs do Reforged. Mas ainda tem um sonho, né, velho? Como diria o chat, eles ainda acreditam na magia. Rapp já consegue pegar o level 3. Ele ainda está na tier 1. Agora está fazendo desenvolvimento aí para tier 2. Mad vai tentar jogar. Ele está fazendo duas ferrarias. As tropas de um jogador estão sob ataque. Aqui. Não sei se ele está fazendo uma ferraria para fazer, acelerar, upgrade. Está estranho esse jogo aí agora depois desse punch, velho. É, é tudo louco. Tudo louco, velho. BR é tudo louco. O Rapp já vai posicionando a galera por aqui. Mad, milixia. Provando que ele é realmente muito louco com as milixia. Ele sempre está andando com milixia por todo quanto é canto. O Rapp já viu. Já viu por ali onde é que está o brasileiro. O brasileiro quer fazer expansão e o Rapp está aqui para dizer não. Do T2, fazendo muitas torres. Full defensivo. Só que ele está chegando. Rapp para fazer muita eliminação. Mad milixia vai tentando fugir. Vai acabar perdendo alguma unidade aí nessa volta para a base somente. Não! Caraca! E aí ele vacilou, cara. Vai perder muito o peão. Quando você dá teleporte, você não pode mandar nenhuma ação de trabalho para os teus peões. Ele mandou eles coletarem madeira e daí no teleporte o teleporte não interpreta ele como unidade de exército. Ele não dá teleporte nos peões nesse momento. Então é por isso que ele acabou perdendo os cinco peões no meio do teleporte. O Rapp é o Zangief do Wargash 3, cara? Acho que é mais que o Zangief, velho. O cara é um bison, mano. Não! Ele é o Akuma! Ele é literalmente o Akuma! E o Mad já vai percebendo que a situação estava complicadíssima. Não conseguiu estabelecer nada das loucuragens da Battle.net para cima do Rapp. Rapp sai com a vitória. Rapp vira o F-Player. Não! Ele está jogando o campeonato de Random. Rapp é Random Player agora. Rapp é um vídeo. Rapp é um vídeo. Rapp é um vídeo. Rapp é um vídeo. Rapp é um vídeo.